No Manhã Cidade Especial de São Pedro, não poderia faltar forró e muita música boa. No estúdio, Renata Torres e Mário Flávio receberam o cantor bizerrense Marcão 90, que com seu talento e animação, contagiou todo mundo. O cantor agradeceu a oportunidade de levar sua alegria para as pessoas. Queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui a Rádio Cidade, o carinho de todos os fãs, toda a galera que curtiu o nosso programa, a nossa live. Então, fechou de bola. Obrigado, Rádio Cidade, obrigado por estar abrindo as portas para tantos artistas. Em nosso arraial, as mulheres eram maioria. As sanfoneiras Genilza do Acordeon e Flávia Soares mostraram que, além de cantar, mandam muito bem no instrumento símbolo da música popular nordestina. A cantora e sanfoneira Flávia Soares aproveitou para agradecer a quem lhe ajudou a chegar até aqui e, em especial, duas figuras bastante conhecidas da nossa cidade. Eu me apaixonei bastante pela sanfona. Foi de grande assim, difícil a aquisição, porque a gente sabe que não é um instrumento barato. Então, eu tive a ajuda de familiares, de amigos, Israel Filho. Eu sempre falo nele, não sei se ele lembra, mas ele me ajudou muito a ter a minha primeira sanfona. Hoje eu faço aulas com o professor Josa, agradeço muito também a seu Josa por estar aí nessa caminhada comigo e a gente está aí, quem sabe futuramente está aí nos palcos da vida. Sempre contando com o incentivo do pai e de vários professores, hoje com 15 anos de idade, Genilza do Acordeon contou que sua paixão pela música e pela sanfona começou bem cedo. Tudo começou pelo meu pai, o Josias, que ele, quando eu tinha 6 anos, que levou para a loja de instrumento na intenção de eu comprar um violão. Só que, quando chegou lá, eu vi a sanfoninha pequenininha, eu pequenininha também. Me apaixonei pelo instrumento, né? Comecei a estudar. Meu primeiro professor foi um senhorzinho de 80 anos, o senhor Giovanni. Até hoje ele é vivo ainda, bem velhinho, mas só que eu considero muito ele. Aí, depois, meu professor foi Berinho Lima, depois eu tive Andrezinho Moreno, do Acordeon. Aí, depois eu tive um professor chamado Josa. Aí, meu pai sempre ficou me levando também, outros professores. Para mim, me aperfeiçoar cada vez mais na sanfona. E hoje eu estou aqui, estudando, estudando sanfona, tocando por aí. Estou muito feliz, graças a Deus. Depois de passar aqui pelo nosso arraiar, mulheres talentosas, como Genilza do Acordeon e Flávia Soares, chegou a vez do Kiko Gomes também mostrar o seu talento para todo mundo. A minha história não é diferente da de muitos artistas, né? Precariedade no começo da carreira, entendeu? Mas aí a gente, com muita devoção, muito orgulho, muita vontade, a gente conseguiu gravar um CD e conseguiu estar aí botando em evidência a bandeira brasileira, nordestina do forró, que é o que a gente gosta. De volta ao estúdio, o casal Cidade bateu um papo, através de videochamada, com os cantores Jailson Rossetti e Israel Filho. Claro que não poderia faltar o quadro mais saboroso de todos os especiais do Manhã Cidade durante o mês de junho, o Vai Comer O Que? com Ana Rebeca Passos. Dessa vez, ela foi até o bairro Luiz Gonzaga conhecer a receita de uma cocada cremosa, feita pela chefe Paula Machado. O São João Delivery da Rádio Cidade ultrapassou as paredes da emissora e levou alegria e animação para dentro de um ônibus, como nos mostrou o repórter João Neto. Para o diretor administrativo da Rádio Cidade, Rodolfo Silva, o empenho de toda a equipe foi fundamental para o sucesso das nossas transmissões. A avaliação, eu tenho ela como mais do que positiva. Ela foi 100% entregue do jeito que a gente planejou. A equipe fantástica, a equipe muito competente da Rádio Cidade. Eu fico muito feliz com o comprometimento do pessoal, com a beleza do trabalho que eles entregaram aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. E acredito que esse trabalho foi o embrião de uma vida que nós vamos ter aqui de trabalho na Rádio Cidade de muito tempo entregando isso que nós conseguimos entregar agora, com excelência. Durante oito especiais juninos, a Rádio Cidade levou informação, alegria e de alguma forma um pouco do nosso São João para centenas de pessoas. Isso é Marcão, vou ver, tá na Rádio Cidade, eu disse, olha o fogo, olha o fogo, caralho, queimando. Obrigado Renatinha, obrigado Mário, obrigado por tudo, né, de coração.